Olá, interrompemos a programação para acompanhar o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Acompanhe com a gente. 28 horas, café da manhã, com Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, deputado pastor Marcos Feliciano, vice-líder do governo no Congresso e, senhores, Sérgio Dávila, diretor de redação do jornal Folha de São Paulo e Leandro Colom, diretor da sucursal em Brasília. Às 10 horas, ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes e o senhor José Maria Aluarez Palhete Lopes, presidente mundial do Grupo Telefônica e sua equipe, foram apresentadas as potencialidades dessa empresa e detalhes sobre fibra ótica, padrão 5G e trataram também de legislação brasileira no que se refere a telecomunicações. Às 11 horas, o presidente, a primeira-dama Michele, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Maris Alves, estiveram no Ministério da Cidadania, junto com o ministro Osmar Terra, para homenagearem o garoto Arthur, portador de autismo, recentemente vítima de preconceito. Às 16 horas, vocês participaram do lançamento da campanha Semana do Brasil e agora o presidente se encontra reunido com alguns ministros, eu vou discorrer um pouco mais adiante, tratando das questões do veto da lei de abuso de autoridade. Ministério da Infraestrutura, uma das vertentes de ampliação de investimentos e inovações do Ministério da Infraestrutura está direcionada para a área dos portos e do transporte de cabotagem. Nesse sentido, esse novo olhar para a importância do transporte por nas vias e o consequente aumento da confiabilidade do investidor nessa modalidade já rende frutos. Recentemente, os portos de Paranaguá, no Paraná, Santos, São Paulo e Itaqui, no Maranhão, bateram recordes de transportados, significando mais emprego e desenvolvimento. Como exemplo, o porto do Itaqui, no Maranhão, bateu recorde histórico de movimentação mensal, fechando o mês de agosto com mais de 2,8 milhões de toneladas de cargas, com destaque para o crescimento de movimentação do milho, dos fertilizantes e de granéis líquidos. O aumento é de 17% sobre o recorde mensal anterior de outubro de 2018. A melhoria dos números desses portos refletem os esforços voltados ao aumento da produtividade por meio de capacitação de equipe, investimentos em equipamentos e tecnologia, tudo dentro de uma concepção de gestão com foco em resultados. O Ministério da Infraestrutura está estudando, junto com o Ministério do Turismo, o potencial e a vocação de nossos portos para o turismo náutico dos grandes cruzeiros. O objetivo é o de aumentar de 7 para 40 o número de cruzeiros no Brasil até o fim de 2022. A Embratur destacou que o setor gerou 40 mil empregos na temporada 2018-2019. Ministério da Defesa O presidente participará amanhã, junto com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, da cerimônia de recebimento pela Força Aérea Brasileira da primeira aeronave KC-390 na ala 2 Base Aérea de Anápolis, Goiás. O KC-390 é uma aeronave multimissão com capacidade e versatilidade para atender aos requisitos operacionais da FAB. Ele é o maior avião militar desenvolvido e fabricado no Hemisfério Sul, tendo condições de realizar todo tipo de operações de transporte de cargas e lançamento de paraquedistas, também missões de reabastecimento em voo, a chamada REVO, evacuação aeromédica, socorro humanitário, busca e resgate, que é o SAR, e combate a incêndios. As primeiras unidades da nova aeronave, desenvolvida pela FAB, em parceria com a Embraer Defesa e Segurança, ficarão sediadas em Anápolis, Goiás. O governo brasileiro adquiriu 28 aeronaves, que serão a espinha dorsal da aviação de transporte e reabastecimento da Força Aérea Brasileira. Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo, em parceria com o Conselho Nacional de Turismo, o CNT, lançou o Prêmio Nacional do Turismo 2019, que tem como objetivo identificar, reconhecer e premiar iniciativas de destaque do turismo e profissionais que tenham inovado ou trabalhado de forma proativa para o desenvolvimento da atividade no país. Diversos setores que atuam no setor turístico, quais sejam gestores públicos, privados e representantes da sociedade civil, terão chance de expor ações de vanguarda e conquistar reconhecimento nacional. Serão 11 categorias premiadas. Fortalecimento da gestão integrada e descentralizada do turismo. Gestão de dados e monitoramento no turismo. Sensibilização, qualificação, certificação e formalização no turismo. Aproveitamento do patrimônio cultural para o turismo. Aproveitamento do patrimônio natural para o turismo. Turismo de base local. Produção associada ao turismo. Turismo social. Tecnologia no turismo. Marketing e comercialização do turismo. E melhoria do ambiente de negócios e atração de investimentos. O ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, observa que o prêmio busca reforçar o engajamento para avanços. Abre aspas. Vivemos um momento único no turismo, com uma série de medidas do governo Bolsonaro, que estão dinamizando o aproveitamento do nosso potencial. Isso exige crescente inovação, a fim de garantir boas experiências aos turistas, que cada vez mais nos escolhem como destino. Agora eu coloco minha disposição de vocês para perguntas. Boa noite, porta-voz. Eduardo Oliveira, Folha do Brasil. Tudo bom, Eduardo? Tudo na paz. Há uma grande preocupação sobre o presidente Jair Bolsonaro em saltar amanhã de paraquedas. Mesmo sendo na água, se ocorrer algum imprevisto, pode haver risco de morte. Vale a pena o presidente da República correr esse risco? E se sim, quais medidas de segurança serão adotadas para o risco zero? O presidente não saltará amanhã de paraquedas, não há previsão disso. Ele hoje fez um comentário nesse sentido, mas há uma restrição do ponto de vista médico, inclusive segundo a morbidade que lhe acomete no momento, que inviabilizaria essa atividade. Então, vamos aguardar uma melhor oportunidade. E o presidente, quando estiver completamente apto fisicamente, fará sim o seu salto, já que ele é um paraquedista de escola, muitos anos na Brigada Paraquedista, e tem naturalmente intenção de reforçar essa tropa tão especial do Exército Brasileiro. Boa tarde, porta-voz de Sara Soares, o jornal Globo. Tudo jóia. Porta-voz, queria saber sobre os vetos do projeto de abuso de autoridade. Está tendo essa reunião agora, e o presidente chegou a mencionar que esses vetos poderiam ser anunciados hoje. O senhor já tem algum posicionamento sobre isso? Bom, o presidente está reunido agora com o advogado-geral da União, com o controlador-geral da União, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, e o ministro-secretário-geral da Presidência tratando deste assunto. Eles estão avaliando quais os vetos que efetivamente o presidente firmará, e definindo se é possível já avaliar e anunciar hoje, ou se ainda é preciso um estudo um pouco mais aprofundado. Este, no momento, esta no momento é a notícia que eu vos tenho. Agora, uma outra pergunta em relação à CPMF, à nova CPMF. A equipe econômica continua insistindo nesse projeto de nova CPMF. O presidente já rechaçou essa ideia algumas vezes, mas também diz que o ministro Paulo Guedes tem carta branca. Neste tema, quem vai ter a palavra final? O ministro ou o presidente? A equipe econômica está estudando, na verdade, como desonerar a folha de pagamento para incentivar a criação de empregos formais no país. Os cálculos ainda estão sendo feitos pela equipe técnica e a proposta deve ser encaminhada no momento oportuno. Claro que o presidente participará, a partir do assessoramento técnico do ministro Paulo Guedes, da decisão sobre esse tema que é relevante. Mas ele está, no momento, entendendo que deve aguardar a posição do Ministério da Economia, a posição do ministro Paulo Guedes, a posição dos seus secretários nesse tema tão importante. Boa noite, porta-voz Ingrid Soares, do Correio Brasiliense. Tudo bom, Ingrid? Tudo. Sobre o indicado à PGR, eu queria saber se o presidente adiantou quem vai ser ou se essa decisão vai ser conhecida mesmo só na quinta-feira. Não, ele ainda não adiantou. Naturalmente, vocês serão informados dessa decisão tão importante, mas ele vem deliberando e no prazo mais curto possível ele fará a indicação e a colocará prontamente, de forma transparente, junto à sociedade. Boa noite, porta-voz. Murilo Fagones, da agência Bloomberg. Qual é o teu nome, por favor, mesmo? Murilo. Murilo, como vai, Murilo? Tudo bem. Minha pergunta é sobre a participação do presidente na Assembleia Geral da ONU. Eu queria saber se o presidente pretende participar da Cúpula do Clima, no dia 23, se há alguma diretriz já do discurso de abertura, que o senhor pode nos adiantar, e se já há alguma definição sobre quem irá compor a comitiva presidencial. Esses eventos ainda estão sob estudo do Ministério das Relações Exteriores e aqui da chefia de gabinete do nosso presidente. O que nós podemos adiantar para vocês é a saída 22, chegada lá 23, e o retorno no dia 25. Ele participará no dia 24 da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e, como historicamente, será o primeiro a discursar naquele evento tão importante. É isso que nós temos de momento. Também a comitiva não podemos avançar, até porque ela não foi fechada. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Minha pergunta é especificamente sobre a internação do presidente no domingo e também todo o período de recuperação. Eu queria, na verdade, ver o que o senhor tem de informação em relação... Quer dizer, o presidente será operado, submetido à cirurgia no domingo? Que horas? Quanto tempo ele ficará internado? Enfim, todas essas informações que o senhor tiver disponível, que pudesse adiantar para a gente. Muito bem. Nós temos hoje uma partida do presidente no sábado para São Paulo, com o seu pernoite já no hospital. cirurgia na manhã de domingo, no horário mais cedo que for possível e determinado pela equipe médica. Há uma previsão do presidente que dá-se por cerca de 10 dias na cidade de São Paulo. Não obstante, isso pode variar para menos ou para mais, dependendo da evolução clínica do presidente. Domingo, segunda e terça-feira, o presidente passará o cargo de presidente ao vice-presidente general Hamilton Mourão e retomará esse cargo na quarta-feira. Eu já posso adiantar algo da comitiva. A sua esposa lhe acompanhará juntamente com dois dos seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Ademais, da comitiva técnica que normalmente acompanha o presidente em quaisquer eventos. Boa noite, Porta Vaz. Beatriz, da Rede TV. Eu queria saber se o senhor tem mais detalhes sobre a reunião que seria realizada em Letícia, que agora vai ser uma videoconferência, de horário, e se a gente vai conseguir acompanhar de alguma forma, cobrir... Sim, nós temos uma previsão de realizarmos uma videoconferência sexta-feira próxima, às 11h30. Então, há um horário, uma defasagem de horário em relação à região de Letícia, de duas horas. Nós estamos avaliando a possibilidade de que vocês possam fazer a transmissão ou, ao menos, ter acesso, por meio de vídeo, àquilo que está sendo deliberado. Então, mais proximamente, nós vamos passar esses dados para vocês. 11h30 Brasil, aqui. Boa noite, Porta Vaz. Lisandra Paraguaçu, da Agência Reuters. Boa noite, Ana. Eu gostaria de saber se já tem alguma definição da agenda do presidente lá em Nova Iorque, além do discurso de abertura da ONU, tem um evento sobre clima na terça, na terça-tarde já existe alguma coisa, e se tem alguma previsão de algum evento no dia 25? Não tenho esse dado ainda, Lisandra. Como eu já adiantei uma pergunta de um companheiro, o Ministério das Relações Exteriores está fechando isso. Eu não tenho acesso ainda, até porque não foi deliberado totalmente junto ao senhor presidente. O que nós temos hoje é a viagem, chegada, discurso e retorno. Nesse interregno, naturalmente, poderão ocorrer outros eventos e, à medida que eles forem sendo qualificados e fechados, nós vamos dando ciência a vocês. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio. Tudo bom, Romualdo. Tudo bem. Porta-voz, levando em consideração que o presidente vai indicar o Procurador-Geral da República na quinta-feira, como o mandato da atual Raquel Dodd vai até o dia 17, então serão aí poucos dias para que o indicado faça aquele trabalho de procurar voto, de conhecer os senadores, de ir na CCJ, ainda tem a sabatina e ainda tem a votação no plenário. A minha pergunta, o governo não considera que é um prazo muito curto entre a indicação na quinta-feira e até 17 para tomar posse? O que o governo considera é deliberar com profundidade sobre a escolha do Procurador, da Procuradora-Geral da República que há de representar o Ministério Público em tão importante função para a nossa República? Então, esse aspecto temporal de há ou não há uma disponibilidade hábil para que esta pessoa se prepare para enfrentar a sabatina, para o presidente, neste momento, ele se coloca numa posição secundária em relação, efetivamente, à seleção dessa autoridade. Paz e bem.